Fala pessoal do canal, beleza? Trocando aqui um compressor de um refrigerador que usa aqui o fluido refrigerante R600, que é um fluido refrigerante altamente inflamável. Então cuida sempre, tá? Dando algumas dicas aqui pra você tomar cuidado quando for trocar esse fluido. Trocar esse compressor ou mexer no fluido, né? Por algum motivo. Primeiro, a gente tem que trocar o mais rápido possível porque ele é altamente contaminável, ele é hidroscópico hidroscópico, né? Altamente se contamina rapidamente com a umidade do ar. Então a gente, eu corto aqui, tá vendo? Eu corto porque você não pode dissoldar, tá? Tendo fluido aí dentro, ou resquício de fluido aí dentro. Mesmo cortando aqui o tubo de serviço mesmo sem, tá vendo ali que não tá saindo mais nada, sem sair nada mais de pressão, fica ainda vapores ali, tá? Então eu corto aqui e deixo um tempo aí tá? Pra poder tá mexendo com o maçarico e tal. Mas mesmo assim, ó não tá conectado em nada esses vapores ficam soltando aí do óleo ainda tá? Então toma cuidado na hora de fazer trabalhos aí olha, tá vendo? Trabalhos aí pra não se machucar, não danificar o produto e tudo mais. Então o ideal é sempre cortar os tubos tira o produto velho né, a peça velha do produto bota a peça nova e você pode soldar. Aqui na tubulação não tem fluido não tem vapores lá na tubulação. Só tem no compressor devido ao óleo. Quando eu pego e tirar o compressor velho? Botar o novo aí eu posso soldar de boa que não tem perigo tá? Mas aonde tá o óleo que é no compressor é que é mais perigoso. Beleza? Então vou tirar ele dali, vou soltar o filtro depois, vou tirar ele dali porque fica vapores ali né tá? Então assim ó, faz aqui uns 10 minutinhos que a gente tá esperando esse fluido se esvai aí. A fábrica inclusive as fábricas né, inclusive aconselham duas formas. Você pode conectar uma mangueirinha aqui depois que você quebrar o tubo de serviço conecta uma mangueirinha aqui e joga a mangueirinha pela janela joga lá fora tá? Deixa vazando lá né se você não tem esse tempo que a gente tem aqui pra esperar e tá aqui, tá bem ventilado outra coisa, você pode fazer um vácuo conectar um plug ali de engate rápido e fazer um vácuo rapidinho ali de uns 5 minutinhos pra tirar esse fluido lembra que o que vai tá saindo da bomba de vácuo é vapor inflamável tá? Então você não pode ali perto da bomba de vácuo acender fogo ou na cozinha que você tá mexendo o cliente tá aqui não pode acender fogão nada tá bom? Toma esse cuidado aí beleza? Vamos montar aqui depois de soldado eu mostro aqui tiramos o compressor velho aqui já estamos com o novo tá? Mesmo modelo esse compressor nem chegou a queimar ele travou vamos botar o novo no lugar aqui conforme eu disse agora eu posso fazer a solda a brasagem tira esse compressor pra longe lá né? aí não tem perigo a borrachinha que eu tirar daqui eu já coloco ali também já ajuda então aqui pessoal fazendo aqui essa troca tá? quem não é inscrito no canal se inscreva aí compartilhe comente fazendo a troca desse compressor aqui que já é o novo R600 algumas dicas importantes pra você tirar aí o compressor velho sem sem risco né? sem danificar o produto ou mesmo se acidentar e se queimar tá? então é importantíssimo esse vídeo acompanha aí e siga essas dicas beleza? lembrando que o pessoal às vezes fala mal do R600 já troca o R600 por um compressor de R134A funciona mas muda a característica do produto o produto passa a consumir mais energia tá? de repente alguns começam com ruído até maior do que o normal porque o compressor R600 normalmente ele trabalha bem silencioso ele é bem mais econômico também energeticamente então eu gosto de trabalhar com que é o original se é R600 eu coloco o R600 se é R134A eu coloco o R134A tá bom? pessoal se embanando aí porque demora pra trocar deixa pegar umidade não faz vácuo direito e esse compressor esse fluido R600 não aceita o mínimo aí de umidade no sistema tá? embora tenha o filtro mas tem que ser rápido não pode deixar essa umidade tomar conta não uma dica quando a gente vai conectar aqui a base da garrafa né tem que usar basezinha aqui pra fazer carga de fluido ela deixa aqui o registro aberto enquanto eu conecto aqui começou a vazar aqui ela fecha pra quê? pra tirar o ar do oxigênio que tá na mangueira tá? tem um segredinho também na hora de tirar ali o manifold pra não entrar ar aí o barco já tá bom continua caindo tranquilo tranquilo não é esse refrigerador assim abaixo de 800 microns já tá ótimo ela não é instalação nova né? a gente fala muito que é ar-condicionado 500 microns mas é porque é instalação nova aqui já é um circuito que rodou beleza? tá caindo se quiser deixar mais dentro pode deixar aí deixar os 500 microns vai chegar com a onda tá aí ó já interrompi aqui esse aparelho trabalha com 36 gramas de fluido tá? aqui tá a balancinha digital sem fio dentro 10 gramas é bom usar isso daqui essa base que embora aqui eu posso trabalhar com ela em pé em forma de vapor não precisa ser líquido mas isso aqui me ajuda a ter uma perda mínima tá vendo o caninho que é fininho a mangueirinha é bem fininha então a perda é bem mínima aqui não dá diferença no peso pra lá porque normalmente a gente tira né? conta o piso aí o que acontece? a gente fecha aqui né? o que ficou na mangueira é desperdício e deixou de entrar pra dentro do refrigerador então aqui é bem pouquinho né? então são pouquíssimas frações de 1 grama creio eu aí que vai dar perda 15 gramas tá vendo? bem pouquinho se eu ligar o produto vai acabar de puxar o resto tava falando esse produto trabalha o R600 trabalha em vácuo motor ligado cai em vácuo aqui então se você desconectar na hora que terminou o serviço desconectar aqui vai dar uma pequena entrada entrada de ar e isso prejudica qualquer por menor que seja qualquer entrada de ar é prejudicial então o que acontece? desliga o refrigerador da tomada aí você espera a pressão subir aqui pra positivo passou de zero você já tira tá? subiu acima de zero aqui ó no caso 18 você já tira desconecta aí você põe a tampinha acabou espera um tempo lá pra poder equalizar a pressão aí você pode ligar o refrigerador de novo tá? vou ligar ele aqui que vai puxar o restante aqui vou ficar esperto aqui senão passa da conta vinte agora que der aqui eu fecho aqui ó um registrinho ó ligou chanta o barulhinho tá vendo? tá fazendo o álcool ó menos quatro ó então se eu desconectar ali pode entrar trinta na hora que bater trinta e cinco eu espero um pouquinho e fecho porque vai ficar entre os trinta e cinco e os quarenta gramas né? já que aqui vai trinta e seis a minha balança só mede de cinco em cinco aí bateu trinta e cinco agora tá? já venho esperei um pouquinho né? fechei tá? fechei o que saiu da garrafa que conta como carga né? e ficou preso aqui pra trás é mínimo tá? tá trabalhando em vácuo é normal tá aquecendo começou a aquecer aqui ó o condensador né? a grade tá? e agora esperar e lembrar não tirar ali com ela ligada tá bom? desliga da tomada tira da tomada a hora que a pressão passar de zero aqui você vai desconecta ali bota a tampinha e já era beleza? não esquece de dar aquele like hein? vamos terminar o nosso teste aqui mas eu acho que basicamente é isso não precisa entrar em maiores detalhes do que isso já dá pra saber o que vocês tem que fazer em campo e por que tem que ter cuidado com o R600 quais são os segredos o que o pessoal faz de errado às vezes ou você mesmo tá fazendo de errado não tá dando certo instalar o compressor pra R600 porque dá umidade não gela né? quais são os problemas que causam isso? esses pequenos detalhes aí que eu citei negativo desligar você faz uns vídeos ou é o Miguel? faço você tem um canal? tem eu vou passar o link pra você depois vamos ver se inscreve lá se tem um negócio de canal é legal né? ah eu gosto tem gente que tem uma renda muito boa a minha é pouco ainda mas mas já é alguma coisa é lógico já tá positivo só pôr a tampinha já era assim como o fluido saiu vocês vão ouvir um pouquinho de fluido sair se tivesse ligada pressão negativa o ar ambiente ia entrar é onde o pessoal comete esse fatal erro aí e não fica bom o serviço beleza? tamo junto espera aí uns 5 a 10 minutos pra religar senão não liga tá? vai ficar ciclando tentando sem sucesso então espera pra ligar de novo tchau tchau tchau